E finalmente chegou as bancas, revistarias e lojas especializadas como a Comic Boom A um Marvel Legado Esse one shot aqui, ele serve de porta de entrada para a nova fase da Marvel que está por vir Trazendo um paralelo com o que aconteceu ano passado com o universo desse renascimento Que também foi uma one shot pra eles meio que resolverem aquilo que estava pendendo Entre os novos 52 e a Mahal, algumas coisas que ficaram soltas Pro novo universo do renascimento, o Marvel Legado faz exatamente a mesma coisa Esse one shot rapidinho de ler é muito legal A gente fica um pouco perdido, quem não está acompanhando tanto assim o universo Marvel Mas calma, calma, não criemos pânico Basta você saber que o Wolverine, original, não o Velho Logan, ele está morto Hoje a Thor é mulher, o Capitão América é o Sam Wilson E o verdadeiro Capitão América está perdido por aí depois dos acontecimentos do Império Secreto No qual apareceu aquele farsante lá que foi a última grande saga da Marvel Parece que lá fora muita gente não gostou das mudanças que estavam acontecendo com seus heróis preferidos E forçaram meio que, com a opinião pública, a editora Marvel Comics a fazer meio que voltar às origens O que é o legado? O que a editora traz pra gente? Qual o significado daqueles heróis? E essa simbologia está bem aqui, passada de tempos em tempos por alguns personagens Essa revista, na verdade, ela não resolve muita coisa Mas ela dá um pontapé inicial pra você ficar com mais vontade de ler os próximos títulos que vão chegar aí da Marvel Já que alguns foram encerrados e outros estão por vir Eu não vou dar mais muito spoiler Eu peço pra você que se está acompanhando o universo Marvel É imprescindível você adquirir esse exemplarzinho aí Esse foi mais um CB Drops E peço pra você também curtir esse vídeo aí, espalhar pros seus amigos Curtir a gente nas redes sociais Segue a gente lá pra ficar sabendo de promoções e tudo que chega aqui na loja E sim, a gente também está com o site A gente resolve o seu problema Dá pra comprar por lá, pedir pra retirar aqui, mandar pra todo o Brasil A gente tá aí pra isso Beleza? Eu vou indo nessa aí Falou!